O casal teria estacionado e iniciado uma discussão. Estavam sentados nos bancos da frente, mas perceberam uma movimentação estranha em uma das janelas traseiras. Uma das janelas foi quebrada, revelando uma figura vestida de branco do lado de fora do carro. Bob manobra o carro e o casal consegue fugir. Na delegacia, Bob descreveu o sujeito como um homem alto, usando roupas brancas e orelhas de coelho. Sua mulher, no entanto, revela algo muito mais aterrorizante. Os trajes, utilizados pelo estranho, não pareciam apenas uma fantasia, mas se assemelhavam muito às vestes utilizadas pela antiga seita da Ku Klux Klan. Outro caso estranho aconteceu com Paul Phillips, segurança da região, que abordou um homem que usava uma fantasia de coelho. O homem utilizava um machado para depredar a construção, enquanto repetia, pausadamente, que as pessoas que invadiam a propriedade deviam ser caçadas e mortas. Os relatos se estenderam até longe. Acredita-se que, até hoje, exista um homem escondendo toda a sua maldade por trás de uma bizarra fantasia. Sempre pronto para atacar uma nova vítima nos arredores do viaduto de Colchester, que ficou conhecido como Ponte do Homem Coelho. Hoje em dia, no feriado de Páscoa, as pessoas desafiam umas às outras a ir até o viaduto procurar pelo suposto assassino fantasiado. E você, toparia esse desafio? 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 Tchau, tchau.